Placa de vídeo processador e hardware na terabyte, parceiro. Comprar lá, links na descrição. Porra, baratinho, maluco. Atefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação. Seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum. Assistência técnica e reparo de placas de vídeos, placas-mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC, informático, orçamento sem compromisso e links na descrição. O craque é igual o João 1010. Só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Hello, my friends. Meu nome é Rodrigo. Você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, é o seguinte. Esse vídeo aqui, eu nem ia fazer esse ano. Ou ia fazer, sei lá, amanhã. Porque segundo o Leandro Learte, carnaval não acaba quarta-feira. Mas eu estava ouvindo esse vídeo aqui, Morning Show, edição completa, 5 do 3, porque eu estava ouvindo umas notícias do mito. Primeiro que eu estava fazendo aqui, eu vou explicar para vocês. Eu estava fazendo várias pesquisas aqui sobre computadores antigos. Estou pensando em montar um Super Frankstein para trazer para o canal. Montar um Super Frank. O PC do Frankstein do Baltar. E depois eu cansei de pesquisar e fui ouvir aqui, ver as notícias. E o pessoal estava falando mal do nosso grande 2018. 2018 parece que postou um vídeo nas redes sociais dele que escandalizou o mundo sobre o carnaval. Eu, sinceramente, não vi o vídeo. E comecei a ver esses vídeos aqui por conta da Vera Magalhães comentando sobre o Bolsonaro ter, tipo, julgado o carnaval a partir de uma imagem. E blá, blá, blá. E toda aquela chatice. E... Beleza. E vi lá. Ela falou. O vídeo tem não sei quantos mil deslikes. Vamos procurar aqui. Vera Magalhães... Bolsonaro... Carnaval. Vamos ver se eu consigo achar isso. Aqui. Esse vídeo aqui, ó. Inclusive, eu fiz uma coisa que eu quase não faço. Que é dar deslikes no vídeo. E vocês vão ver aqui uma parte ela comentando. E foi aquela que causou a maior controvérsia. Porque Bolsonaro postou essas cenas que são sem data e sem contextualização. A gente deduz que é em São Paulo a cena, numa marquise ali de São Paulo, em que duas pessoas aparecem praticando atos obscenos. Atos que chocariam qualquer um. E que foram levados ao conhecimento do grande público pelo presidente da República. Ele postou o vídeo. Diz que não se sente confortável para mostrar. Mas já mostrando. E atribuiu isso o que aconteceria na maioria em muitos blocos do carnaval brasileiro. O que não é verdade. É uma cena isolada de um carna... Talvez do carnaval desse ano. Talvez de outros anos. A gente não sabe. Não há data. Não há nenhuma contextualização. Como eu já disse. Porra, mulher. Estigmatizar a maior festa popular brasileira. Aquela que reuniu... Popular o meu peru. Porra. Então vamos lá, cara. Vamos falar sobre essa porra. Primeiro. Eu gostava de carnaval. Pra caralho. Me amarrava em carnaval. Maluco. Não tinha coisa melhor pra pegar a mulherzinha. Me amarrava. Carnaval. Porra, saía com o meu colega. Zoava pra caralho. Era maneiro pra caralho. E... Sempre esperava. O final do ano. Porra, viajava. No carnaval. E... Me amarrava. Lá na porra do axé. No araqueto. Porra, era muito bom, cara. Era muito bom. Só que a gente vai crescendo, né? E... Eu também gostava muito. Daquelas porra de escola de samba. Porra, me amarrava naquilo. Até hoje em dia, assim. Aparece... Vejo uma ou outra. Um desfile ou outro. Mas depois você vai crescendo. Vai percebendo como as coisas funcionam, né? E... Embora existam muitas pessoas que... Caralho, que deem a vida... Pra aquela porra. O nego trabalha a vida inteira. O ano inteiro naquela merda. É... A gente sabe que quem ganha dinheiro de verdade... É... São os caras que... A gente sabe. Eu não gosto de ficar falando dessas porra aqui. Não gosto de ficar falando dessas porra aqui. Bom... Quando você vai... Nesses blocos aqui... Eu fui crescendo. Fui ficando um cara chato, né? E eu ia nos blocos aqui também. E... Sei lá... Num bloco que eu fui uma vez... Eu fui assaltado. Roubaram meu celular. O maluco me furou com a faca. Três maluco... Fantasiados de flamenguista. Eles estavam fantasiados de flamenguista. Não eram flamenguistas de verdade. O maluco me furou com a faca. E me roubou o celular. E me roubou o dinheiro também. E... Depois daquilo ali... Até... Quer dizer... Eu já não tava gostando mais tanto assim. Essa vez foi na Lapa. Eu... Comecei a... A questionar assim. Eu ia... Uma vez eu fui no bloco do... Sargento Pimenta. É o que? É um bloco... Tinha um bloco... Toca Raul. É o que? Os caras pegam todas as músicas do Raul Seixas e destroem. Aí tinha o bloco Sargento Pimenta. Que é o que? Os caras pegam todas as músicas do... Dos Beatles e destroem. E... Eu comecei a pensar assim. Porra. Caralho. Eu já não via mais graça. Em sair pra pegar a mulherzinha. Já não via mais graça nessa porra. Porque cara. Tu viu um moleque retardado. E eu era igual. Mas eu era igual assim. Eu fui igual até os... Dezenove anos. Dezenove anos. E... Eu chegava. Do carnaval. Pegava a mulherzinha. Caralho. Chegava. Porra. A noite. Ia fazer o que? Jogar o Ineleven. Ficar jogando o Ineleven. Nessa porra que eu fazia. Final Fantasy e tal. Ficou assim. Porra. Caralho. Talvez se eu tivesse com a mulherzinha. Isso é melhor. Não ia. Mas caralho. O nego continua. Fazendo. Fica lá contando. Porra. Caralho. Porra. Peguei quinze. Porra. Agarrei. Não sei quantos. Quando chega. Na noite lá. Duas horas da manhã. Três horas da manhã. Tá em casa. Fazendo o que? Jogando Apex Legends. Com o Tecnoche. O melhor jogo do mundo. Jogado por Tecnoche. Recomendado por Davi Jones. Então. Tô de saco cheio dessa porra. Uma vaquice. Eu até gosto desse ensaio com a namorada e tal. Aqui no Rio de Janeiro. Na parte onde eu moro. Você não pode mais sair no carnaval. Não pode mais sair. Por quê? Tem a hora do tiro. Nego briga. Nego bebe. Sempre que eu vejo um maluco caído no chão bêbado, eu chuto. Não conheço. Caiu do meu lado, eu chuto a cabeça, cara. Caiu bêbado, tem que chutar a cabeça. E outra. Saiu porrada, tem que deixar rolar. Porque se os caras tão brigando, meu irmão. Tem algum motivo. A gente tem que deixar os caras resolverem. A gente não pode interferir. Na porrada dos caras. Então. Porra. Se você é um cara, porra. Bolsumito 2018. Você tem que deixar as coisas juntas. Se você tiver armado. Se você tiver duas pistolas. Dá uma pra cada um. Deixa os caras resolver. Ah, tem uma faca. Tem duas facas. Dá uma faca pra cada um. Deixa os caras resolver. O que acontece. É que a polícia fica interferindo na porrada dos caras. E nunca termina. Deixa pro ano que vem. Né? Quando é no ano que vem. Os caras voltam lá. Então. Eu parei de ir. Porque uma vez eu saí aqui. Tava começando a namorar. Minha namorada veio aqui no carnaval. A gente foi ali. Encontrou com uma amiga minha. Porra. Caralho. Eu falei assim. Daqui a pouco. Não vou ficar ali não. Que daqui a pouco tem a hora do tiro. Caralho. Deu a hora do tiro. Saiu o tiro, cara. Saiu o tiro. Então. Caralho. É uma porra. Muito escrota, cara. Você vai nesses blocos. Aparece na Globo lá. O bloco. De não sei da onde. Do Suvaco do Cristo. Aí a menininha é tudo. Blu e Marquezine. Não. Não é não. Não sei o que lá. Cara. O não é não. Funciona lá no bloco da Zona Sul. Com a Blu e Marquezine. Quero ver você ir no bloco de Realengo. E meter não é não. Bate bola que te enfia a porrada. Maluco. Eu não gosto mais. E não é por conta da festa. Não é por conta da tradição. Não é por conta do que o cara botou o diabão lá batendo no apóstolo. Não sei o que lá. Caralho. Que absurdo. Que absurdo. Caralho. É porra bizarra na televisão. Aquele carnaval. Nossa. Que linda. Essa fantasia do diabão batendo no Jesus. Cara. É uma porra escrota, cara. É tudo misturado. É o samba do crioulo doido. É o golfinho. Pô. Trouxe a história dos golfinhos que nadam nas afluentes do Rio Amazona. Aí vem na avenida o golfinho montado num capeta. Aliás, um capeta montado no golfinho. A história da Vera Magalhães lá na Portela. Vem a Vera Magalhães do lado do capeta. É sempre assim. Então o cara botar o capeta dando uma porrada em Jesus lá não me surpreende. Porque sempre tem que ter um capeta. Sempre tem que ter um capeta na porra. A águia da Portela. Vem a águia e é um capeta em cima da águia da Portela. Então, caralho. Eu já não gosto mais dessa merda. Já não gosto mais dessa merda. Em relação às festas. Aqui. Caralho. Eu é nego bebendo pra caralho. Nego bebendo pra caralho. Enchendo a cara. As mulher com as porra de umas fantasias de piranha. Com uma porra de... Ai, caralho. Uma porra de coisa escrito. Caralho. Os caras com uma fantasia idiota. E vem aquele maluco vestido de mulher. Que sempre... Isso sempre foi idiota. Pô, vou vestir de mulher aqui. E agarrar os meus homens. Pô, eu e os meus amigos. Se a gente se veste de mulher e zoa pra caramba. Tudo idiota. Essa porra de se vestir de mulher. Cara, pode ser que eu esteja ficando velho, cara. Mas... Caralho. Caralho. Aí você vem. Aí você vem. Quer dizer, depois de botar essa porra aqui. Quer dizer, do Bolson de 2018. Carnaval, cara. É uma porra. Só pra vocês terem uma ideia. Olha isso aqui. Carnaval do Rio de Janeiro. Primeiro. Esse não é tiro, não. Esse é o battle, porra. Os caras botam um battle ali atrás. Com as caixas de som. Bota um battle pra rolar. Fica soltando a porra. Caralho, é isso que rola, brother. É isso que rola, cara. Caralho, você não pode pegar a sua filha. Seu filho, isso aí. Pô, vamos ali comprar um... Comer um milho. Caralho. Quando eu era criança, minha mãe saia com a gente. Botava fantasia lá. Não dá mais, cara. Não dá mais. O moleque foi lá. Pô, teve briga de bate-bola lá. O moleque tomou um tiro e morreu. Tomou um tiro. Pô, você sai de casa pra se fuder. Aí vem essa porra dessa mulher aqui. Aí outra coisa. Cheio de... Essas porras de esquerdista. Aí a mulher postou uma foto lá. Matando o Bolsonaro. Porra de babaquice. Eu não consegui entender a ligação entre Marielle e Franco. Todas as escolas botaram a Marielle e Franco. E o capeta do lado da Marielle e Franco. Todas as escolas homenageando a Marielle e Franco. Eu não entendi essa porra. O que que tem a ver? Caralho, Marielle e Franco. O capeta. E o Bolsonaro. No Unido do Tuiuti lá. Caralho. Aí, depois. Aí eu venho aqui nessa porra. Aí vem o cara. Ensinando a beber. Que é desse vídeo aqui. Passou pro Morning Show. Eu tô ouvindo. O Edgar. Aqui da... Que era da MTV. E tem esse maluco aqui. Que é um ser. Puta que pariu, cara. Eu tenho um preconceito tremendo com esse cara. Porque ele é um maluco... Que só fala merda. Só fala merda. Essa porra desse fefinho aqui. Sei lá. Aí eles tão falando aqui sobre bebida. Levaram um especialista em bebida. Pra mim, cara. É simples. O cara encheu a cara. E entrou em coma alcoólico. Foda-se. Eu não vou fazer nada. Eu lembro que... Uma das coisas que começou a me afastar. Dos meus amigos. É que a gente saía, né? E a gente zoava pra caralho. E os caras começaram a beber. E eu não gostava de beber. Bota porque você não bebe. Porque é ruim. Simples. É uma merda. É ruim pra caralho. É caro pra caralho. Eu não vou gastar meu dinheiro naquela porra. Mas eu recomendo que vocês encham a cara. Porque a empresa que eu tenho mais ações é da Ambev. Então enche a cara. Foda-se. Pode beber. Não vai deixar de beber por causa de mim, não. Enche a cara. Só que se você dirigir, eu vou torcer pra você acertar o carro no poste. E morrer. Né? Porque você não pode acertar o carro de outra família e matar as pessoas. Então... Pode... Pode beber. Aí isso começou a me afastar dos meus amigos. Porque a gente saía. Eu era o único cara que não bebia. Passei a não beber lá. Com 17, 16, 17 anos. Não bebia. Nunca bebia. Já experimentei. Sempre era ruim. E... A partir de um determinado momento, todo mundo ficava bêbado. E eu ficava lá. Caralho. Não, porra. Baltar é loucão, mané. Imagina eu Baltar bêbado. Eu falava. Cara, você nunca vai me ver bêbado. Porque eu não vou beber essa porra. Não. Você precisa aprender a viver. A beber. Não. Eu preciso aprender, cara. A configurar um MPLS, cara. Eu preciso aprender a dirigir. Eu preciso aprender a... Sei lá. A ser alguém melhor. Eu não preciso aprender a beber. Caralho. Não precisa aprender a... Eu falo que tem que aprender a gostar de beber. Porra, né? Não. Não precisa. É uma merda. É uma merda. É ruim pra caralho. Aí trouxeram um cara aqui. Especialista. Olha essa merda, cara. É um programa de negro falando de bebida. Aí veio uma mulher aqui da Globo. Vou até botar o tempo aqui, ó. Cinco e vinte e cinquenta e vinte e dois. Veio uma menina da Globo. Acho que é da Globo essa menina aqui. Olha o que é que ela falou. É da Globo, né? Mariana Rios. Estava acontecendo um bloquinho numa avenida e que eu fiquei meio em choque, assim, das cenas que eu vi na rua. Mesmo hoje, eu acho que isso é o que me choca mais. Mesmo hoje, a gente com internet, a gente com tanta informação, com tudo assim no nosso alcance, né? Dessa informação, é assistir pessoas caídas no meio da rua, no meio da calçada, quatro horas da tarde, completamente bêbadas, perdidas, com um grupo de amigos em volta, filmando, uns rindo, outros tentando chamar a ambulância. Se fosse o Baltai, ia estar chutando a cabeça do cara. Eu vi muita coisa. Eu estava almoçando num restaurante, quando deu quatro horas da tarde, eu fui caminhar ali na rua. E ela... Teve uma vez também que eu lembro que quando meus amigos começaram com essa porra de bebê, eu... A gente estava num churrasco, né? Estava o meu amigo Bruninho. Já falei aqui do Bruninho várias vezes. Bruninho, porra, maluco, que eu tenho muita saudade do Bruninho, cara. Da história lá da... Que a gente foi no show do Tijuana, CPM 22 e tinha Anastácia, que a mina sem braço tava dando a mina, meteu um spike aqui, ó. A cara começava a roda punk, ela não tinha um braço, né? Caralho, a mina tá me enfiando a porrada na Bruninho. Bruninho deu só um na mina sem braço, mano. Caralho, Bruninho deu a foda. E eu tenho muita saudade do Bruninho, maluco. Muita saudade do Bruninho. Mas uma vez a gente tava num churrasco e ele tava bebendo. Porra, Valtar, vou beber, caralho. Eu falei, para com essa porra, cara. Para com essa merda de ficar bebendo ruim pra caralho. Tu vai ficar bêbado, eu vou te largar aí, hein. Aí ele, não. Aí, porra, geral. Não, bebe, Bruninho. Geral, começou a zoar aí. Não, bebe, Bruninho, Bruninho. Bebeu, 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 bebeu. Quando o Bruninho ficou bêbado, maluco, a gente jogou a carne de churrasco em cima dele. Jogou o isopor de negócio, jogou o isopor de gelo, jogou farofa, o caralho. No final, a gente pegou ele e jogou ele lá na casa dele. Ó, toma aí, Zé. Zé era o pai dele. Toma aí, Zé, negão. Bruninho aí, bebeu pra caralho esse merda. E, lógico que os caras nunca fizeram merda, nunca dirigiram bêbado. O moleque era gente boa. Mas, pô, aquilo ali começou a me afastar dos caras, entendeu? E, caralho, eu vejo o nego assim, cara, que, caralho, a vida dos caras é bebê, maluco. Bebê, bebê, todo dia bebe, todo dia bebe, final de semana bebe, caralho. O cara vive com a cerveja do lado e com o pagode do lado. Eu não gosto dessa porra, cara. Sinceramente, eu não gosto dessa porra. Eu acho uma merda. Ainda eu saio pro carnaval pra beber. Beber, 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 beber. E tem que beber mesmo, porque, um bebe, cada vez que você bebe mais, eu ganho mais dinheiro. Então, vamos ver essa porra aqui desse maluco escroto levar um cara aqui pra ensinar os outros a beber, né? Pra beber direito, aí... É, aonde tem bastante vai ser no torresminho, na coxinha... Que delícia! Na direção, na batata frita... Eu tô pensando nisso, não vou negar agora. Doutor, eu sempre tenho uma dificuldade quando eu tenho ressaca... Caralho, a voz desse maluco me irrita. Que é decidir qual é o meu primeiro prato, porque eu nunca sei... Caralho, você pode ser viado, cara. Mas por que você tem que ficar falando igual uma bichona louca? Caralho, vai ser viado, mas caralho... O cara nasceu um homem, o maluco é um homem. Caralho, mas porra, fala igual um homem, cara. Você só gosta de outro homem, porra. Não precisa ficar falando igual uma bichona. Ah, aquele enjoo chato, aquela náusea, vai ajudar ou não, assim. O ideal é a gente partir pra torradinhas de chá, comer uma salada, uma sopinha fria, ou já ir... Bater um pratão. Pra um pratão, porque ele tem muita coisa. Porque dá vontade também. Porque dá vontade também. E eu já tô pensando na quarta-feira de cinzas dos nossos ouvintes a perguntar isso, né? Porque vai tá todo mundo destruído, então... É, caralho, maluco. E o que eu vi também de nego... Cara, nego tem uma força de vontade que eu queria ter, maluco. Caralho, sete horas da manhã, a mulher já tá toda pintada. Toda pintada já. Com a plaquinha dela já com o nome, com a porra da calcinha enfiada no rabo. Pra ir pro bloco. Cara, eu chego o dia inteiro no bloco, cara. Eu fico assim, caralho, brother. Aí vai na porra, aí mija no chão. Aí se mija no chão, os caras tomam uma porrada, né? Mas a mulher mija no chão. Porra, maluco. É uma merda, cara. Aí tu leva... Porra, não dá, cara. Porra, não dá. Cara, nego vira o demônio no carnaval, cara. Nego vira o demônio. Aí vai pra lá. Aí, cara, joguei pra cara, joguei o quê? Ficou um batuque, tu ficou dançando lá. Aí vem uns caras que te agarrou, mas o moleque tu agarrou. É só essa merda, não tem nem mais o Araqueto. Cara, hashtag volta Araqueto no carnaval. Porque era muito melhor, cara. Caralho, o Araqueto, a banda é... Minha pequena Eva, Eva, o nosso, o som do astro, né? Era maneiro, cara. Nego destruiu até essa porra. Caralho, por causa de cerveja. Sempre teve cerveja, né? Sempre teve essas porra. Aí a gente que era criança também. E não entendia, cara. Ó, isso aqui foi um programa desprezível do Morning Show. O 2018 tá certo mesmo. Nego é vagabundo. Não gosta de ficar indo pra essa porra de carnaval lá. Acorda... Nego fica reclamando a semana inteira no trabalho. Porra, não. Caralho, porra, se trabalhar é uma merda. Porra, acordar segunda-feira de manhã. Caralho, mas acordar sábado, domingo, terça e segunda. Pra ficar sambando. E, caralho, com risco de tomar tiro. Com risco de ser estuprada. Com risco de tomar porrada. Com risco de morrer. Com risco de ficar em coma alcoólico. E o baú tá passado do teu lado e chutar a tua cabeça. Aí, nego, foda-se, cara. Nego vive o carnaval como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. E eu acho que eu fiquei velho pra essa porra, cara. Eu queria fazer um vídeo feliz do carnaval. Minha namorada ficou fodida lá. Não pode fazer nada. E eu passei o carnaval inteiro brincando com o bolhão. E jogando. E, sinceramente, foi muito bom, cara. E eu não tive coragem de passar no carnaval aqui perto. Porque, porra, meu irmão. Eu não quero tomar tiro, cara. Eu não quero tomar tiro. Porque tiro deve doer pra caralho. E esses caras nunca se matam entre si. E sempre outra pessoa que morre. E eu acho que a polícia não devia interferir. Saiu porrada? Larga a porrada rolar, meu irmão. Aí os caras começam... Porque, tipo assim, a porrada começa aqui. Aí um cara começa a brigar aqui. De repente começa outra porrada aqui. Começa outra porrada a brigar aqui. Tem que largar rolar, maluco. Pra ver até onde vai. Ah, porra, mas o cara morreu. O cara não é trabalhador. O cara não sei o que. Foda-se. Isso é seleção natural. Pessoal, um grande abraço. E desculpa o desabafo. Essa porra desse vídeo desse cara me irritou. Porra, bebê escroto pra caralho. Essas mulheres vestidas. Essas porras de diabo aí também. É uma merda. Marielle Franco com o capeta do lado. Não tem nada a ver. Águia da Portela pegando fogo de capeta. Pelo menos o desfile da Viradouro foi maneiro. Foi uma porra lá de conto de fadas. Do capeta do Exu com o Emanjá no conto de fadas. Da Bela Adormecida. Foi uma porra assim. Que coisa fluente do Rio Amazonas. Foda-se, cara. Porra, maluco. Fui.